Olá, se você está assistindo a essa proposta de negócios pela primeira vez, eu acredito que você vai ficar muito impressionado assim como eu fiquei quando conversaram comigo sobre ela. Meu nome é Daniel Ruri, eu sou empresário, moro no Rio de Janeiro e eu vinha sendo convidado para diversas oportunidades de negócio no último ano na área de marketing multinível. E eu não sei se todos aqui na sala conhecem o que é o marketing multinível, já foram convidados para outras propostas de marketing multinível. Eu sei que eu pessoalmente estava focado na minha empresa e não tinha interesse de fazer nada mais na minha vida naquele momento. Quando um amigo meu, que se chama Gilberto de São Paulo, me falou sobre essa proposta de negócios, eu percebi que a gente tinha nas mãos algo totalmente diferente de tudo que eu já tinha conhecido antes. O que vocês vão conhecer aqui é surpreendente, a começar pela empresa que oferece essa proposta de negócios para a gente. é uma empresa gigante do mercado tradicional, uma empresa brasileira, mas uma empresa que já tem um faturamento enorme no mercado tradicional, extremamente conhecida por todos nós. Então eu vou passar um vídeo rapidamente que apresenta a empresa, esse vídeo dura cerca de 4 minutos e já já eu volto para apresentar o projeto e como todos nós aqui na sala podemos ganhar dinheiro junto com essa empresa. Deixamos marcas desde o início da vida. Tem marcas que nos acompanham sempre. Algumas são motivo de orgulho, outras mostram nossa experiência. Mas por trás de cada marca há sempre uma história. Polishop, uma marca presente na sua história. Bem-vindo a Polishop, a maior empresa multicanal do mundo. Lojas, revistas, internet, TV, telemarketing. Uma combinação inédita de canais atuando de forma integrada e sincronizada para oferecer as melhores soluções e produtos em qualquer lugar que o cliente estiver. Polishop, um fenômeno que já fatura mais de um bilhão de reais conforme divulga a imprensa especializada e que já ultrapassa as fronteiras brasileiras e alcança a América do Sul, Estados Unidos, África e Europa, através de um sólido plano de expansão internacional. Por trás desse fenômeno, a Polishop conta com uma estrutura sólida e profissional, responsável pelo crescimento constante e sustentado da empresa desde o seu nascimento, em 1999. São mais de 2 mil colaboradores comprometidos com cada detalhe. Desde o moderno call center próprio, funcionando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até os estúdios de TV próprios, onde são produzidos filmes e programas com qualidade digital, em altíssima definição e até em 3D. Uma rede com mais de 120 lojas próprias nos melhores shopping centers de todo o país e uma estrutura de logística completa com armazenagem e distribuição nacional, que garante a rápida entrega dos produtos Polishop em qualquer domicílio. Mais de 100 horas diárias de programação na TV, levam a marca e os produtos Polishop a mais de 180 milhões de pessoas através da TV aberta, por assinatura, ou via satélite através do seu canal próprio 24 horas, a Polishop TV. Em todo o Brasil, o logotipo vermelho da Polishop já é imediatamente reconhecido e associado a produtos inovadores e diferenciados. E para garantir esta identificação, cada produto é avaliado cuidadosamente pelo seu potencial de consumo e seus diferenciais. Somente após esta seleção é que a Polishop estampa o selo de inovação exclusivo que caracteriza seus produtos no mercado. Muitos produtos exclusivos da Polishop ostentam marcas renomadas e de grande prestígio que as pessoas conhecem e confiam, o que aumenta o interesse e os tornam naturalmente desejáveis. Com produtos exclusivos, ideias inovadoras, uma exposição maciça na mídia e uma expertise única em criar desejos nas pessoas, a Polishop já é amplamente reconhecida como marca consolidada e sinônimo de inovação e sucesso. A Polishop acredita que novas ideias facilitam sua vida. E como todas as ideias Polishop, essa oportunidade é diferente e inovadora e chega para facilitar sua vida, porque oferece um fantástico plano de bonificação e um sólido caminho para conquistar a tão desejada independência financeira e qualidade de vida. E hoje, você é convidado a ser um dos primeiros a chegar lá. É uma verdadeira parceria. Desde o primeiro dia nesse negócio, você já conta com toda a experiência e apoio da Polishop. Polishop com você oferece ainda um programa completo de treinamentos e incentivos através da Universidade Polishop. Você nunca estará sozinho, pois Polishop com você estará sempre reconhecendo suas conquistas e lhe motivando a crescer ainda mais. Se você, de fato, quer melhorar a sua vida e a vida de sua família, vamos construir uma parceria de sucesso. Seja muito bem-vindo a Polishop com você. Ou seja, então por mais impressionante que isso possa parecer, uma empresa que está na televisão dezenas de horas por dia, na verdade quase 100 horas por dia que ela faz propaganda, decidiu abrir um novo canal de vendas através do marketing multinível. E se você está aqui hoje como convidado e não sabe o que é marketing multinível, nunca viu isso, a gente vai explicar durante a apresentação e você vai entender o que é o marketing multinível. Mas isso significa dizer que a Polishop ofereceu para a gente, está oferecendo para todos nós que estamos aqui na sala, uma chance de ter resultados financeiros junto com o sucesso dela. Então nós podemos passar a partir desse momento, a partir do momento que você foi convidado, você assistiu a essa apresentação, você pode se cadastrar e passar a ser, ao invés de mero consumidor, ou ao invés de mero espectador desse sucesso avassalador que a Polishop vem tendo na última década, nós podemos aproveitar esse crescimento e ganhar dinheiro junto com ela. Então eu que sou empresário hoje, assim como outras pessoas aqui na sala, por que eu decidi tirar tempo do meu negócio principal, do meu negócio tradicional, para começar um novo novo projeto junto com a Polishop, porque eu enxerguei que esse negócio vai ser gigante. Na verdade, quando o Gilberto me falou pelo telefone que a empresa que oferecia essa proposta de negócio era a Polishop, eu percebi que a gente estava diante de algo inédito. Nunca na história uma empresa tão grande do mercado tradicional começou, entrou nesse segmento de mercado, que é o marketing multinível. Todas as propostas que me foram oferecidas até hoje em marketing multinível eram empresas totalmente desconhecidas do mercado nacional, eram empresas com um número de produtos normalmente limitados, eram empresas que vinham para o Brasil como mais um país, que iam investir um pouco nesse país, nessa tentativa, nesse novo negócio no Brasil. Nunca antes uma empresa brasileira desse porte começou um negócio e nos oferece uma proposta como essa. Então, é uma empresa que tem apenas 11 anos de vida, é uma empresa brasileira. Muitas pessoas pensam que é uma empresa que veio de fora. Não, uma empresa brasileira que teve um crescimento avassalador nesses últimos 11 anos. Ela começou seu negócio em 1999 vendendo apenas um produto. Ao longo dos últimos 11 anos ela veio crescendo esse número de produtos e hoje já são 1.100 produtos diferentes. Ela hoje vende através de internet, através de call center próprio, através de catálogos que ela hoje distribui 1.300.000 cópias de catálogo todos os meses. Ela tem lojas próprias, são 128 lojas, hoje espalhadas pelo país, nos principais shopping centers. Ela tem um canal de TV próprio, parceria com grandes marcas, onde ela vende, na maioria das vezes, produtos exclusivos que só ela tem acesso. Ela já começou uma expansão internacional, tem uma sede linda em São Paulo. Em 2011, começa em abril, na verdade no dia 2 de abril, o mais novo canal de vendas, que é o Polishop com você. Que é o canal que nós estamos conversando aqui hoje, o motivo da nossa reunião. Essa empresa já fatura mais de 1 bilhão de reais por ano. Na verdade, o ano de 2010 fechou com 1 bilhão e 100 milhões de faturamentos. Mais de 100 milhões de compras já foram feitas com a Polishop nesses 10 ou 11 anos. Então é um número gigantesco de compras. Esse é o João Apolinário, o fundador da empresa, é o visionário por trás dessa proposta de negócios. Ele está aí na capa da Isto É Dinheiro, como o rei da TV no Brasil. E isso é muito interessante. Por que o rei da TV no Brasil? Porque a Polishop hoje é a empresa que mais anuncia no nosso país. Ela anuncia uma quantidade gigantesca de horas por dia. São 24 horas no seu canal próprio, mas cerca de 75 horas nos diversos canais de TV fechada e aberta. Ou seja, são 100 horas de propaganda dos seus produtos todos os dias. O que a Polishop faz? Qual o modelo de negócios da Polishop? Ela vende... Eu não tinha a menor ideia que ela tinha uma quantidade tão grande de produtos. Ela vende 1.100 produtos. Você encontra diversas coisas, diversas linhas. Se você navegar no site da Polishop, você vai encontrar coisas que você nunca imaginava que a Polishop vendia. E ela vende. Mas o que a Polishop é? Na verdade, a Polishop não é mais uma empresa que vende eletrodomésticos. Não é esse o negócio da Polishop. Ela não está no mercado competindo para vender a geladeira mais barata, a máquina de lavar roupa, o fogão mais barato do mercado, como tantas lojas já fazem. Não é isso que ela faz. O que a Polishop faz, o modelo de negócio dela é algo interessantíssimo. Que poucas empresas no mundo fazem igual. A Polishop, na realidade, ela busca todo dia, o dia inteiro, inovações, produtos geniais, produtos que algum gênio criou ao redor do mundo. Uma linha de produto de uma grande marca, uma linha nova. Ela fica com uma equipe dentro de uma sala, analisando produtos o dia todo. Ela tem um diretor que fica viajando o mundo nas principais feiras de Las Vegas, de Tóquio. Olhando novidades, marcas internacionais que ainda não estão no país. Só buscando coisas inovadoras, geniais, que facilitam a nossa vida de alguma maneira. Quando ela encontra esses produtos, ela fecha exclusividade por cinco anos. E ela traz esses conceitos para o nosso país. Então, a Polishop traz produtos, assim, incríveis. Produtos de limpeza que você nunca, que ninguém nunca teve a ideia de criar. Algum gênio no mundo cria, a Polishop traz para o nosso país, com exclusividade por cinco anos. Ou linhas, conceitos novos. Por exemplo, o grill de Hortforman que está aí na tela. Hoje em dia, todo mundo conhece esse grill de Hortforman no nosso país. Mas foi um conceito trazido para o Brasil pela Polishop. Durante cinco anos, somente a Polishop vendia grill de Hortforman. E vendeu muito, vendeu milhões de grills. Hoje, passaram-se mais de cinco anos, diversas lojas vendem grill de Hortforman. Só que mesmo assim, existem alguns modelos exclusivos da Polishop hoje ainda. Mas foi um conceito trazido para o Brasil pela Polishop. Além disso, máquinas de fazer suco, como o Juicer, antigamente não existia isso. Foi um conceito trazido para o Brasil pela Polishop.